Fala galera, tudo bem? Hoje aqui tá a família reunida porque a gente hoje vai fazer uma tag bem legal Vai ser o meu canal, hashtag Lucy Almeida vs o canal de Hassel, que é o de Rocha, depois você segue, vai ter aqui embaixo o link E a brincadeira vai ser o seguinte, o nome da tag é uma letra, um personagem bíblico E quem vai dizer as letras vai ser o Lucas, ele vai falar uma letra e aí vai ter 10 segundos pra mim falar o nome de um personagem bíblico E raro são mais 10 segundos, mas isso a gente vai tirar 0 e 1 pra saber quem vai responder primeiro e a gente vai estar anotando aqui Quem vai acertar e começar agora, o Lucas vai dizer uma letra, então bora lá Letra C 0 e 1 0 e 1 é uma zé né 0 e 1 Vai Eu? Sim Caim Eu disse que eu sabia Outra letra, vai Lucas A Letra A Letra A gente 0 e 1 1 0 e 1 Vai Eu de novo Que misericórdia É você, Lúcia agora Qual foi a letra? A Letra A Abraão Vai Lucas, outra letra Outra letra U 0 e 1 0 e 1 É eu Letra U Letra U Começa a contar aí, é 10 segundos Letra U O nome de um personagem bíblico com 1 9 É U 8 7 6 Personagem bíblico com 1 5 É U 4 4 3 2 Personagem bíblico com 1 1 I Letra I 0 e 1 0 e 1 0 e 1 Com I Eita 10 9 8 Ai, o personagem bíblico com 1 7 Peço mais de 1 Na letra aí 5 4 3 2 1 Perdeu? Tem 2, viu? Tem 2 Quem foi Jacó depois que Deus mandou o nome dele? Israel Beleza E quem era o filho de Abraão que ia ser sacrificado no monte? 7 Exato Letra E 0 e 1 0 e 1 0 e 1 Letra E Letra E E Letra E Letra E Letra E 1 2 9 Nome com a letra E de alguém 8 7 7 6 6 Letra E Letra E 5 4 Letra E Deixa eu ver aqui 3 Mas tem, eu sei que tem, porque é na hora eu não tô lembrada 2 Eu não sei 1 0 Caramba Tem 2 Ezequiel e Enoque L Letra L Vamos lá 0 e 1 0 e 1 0 e 1 1 Vai 1 L 2 1 10 9 8 Lucas 7 1 Lucas Vai Lucas G G G Letra G 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 Não, não vale não ficar olhando 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 Com a letra G 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 G D 1 G D 1 É Acertei um ponto pra mim, cara Vai Luquinha G G D 1 A letra G Uma letra G Que é muito difícil S Letra S Zerinho 1 Ganhei Samuel Hahaha Letra Z Zerinho 1 Zerinho 1 Zerinho 1 Zerinho 1 Zerinho 1 Ganhei Vai Zerinho 1 Meu Deus Meu Deus E zembulon Ai Só acertei uma foto X Uma letra X X X Zerinho 1 Zerinho 1 Zerinho 1 Meu Deus Uma letra com X Meu Deus Tem algum X Tem algum X 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 A letra X A letra X A gente vai escolher o X Davi Davi é com Z 8 X 7 Eu não sei, pronto 6 Não sei não Nem Uma letra X 5 4 3 2 1 Bom galera, isso foi a tag E a outra letra foi a X E eu acho que não tem nenhum personagem de Bíblia Galera, o placar foi 5 a 1 Ele ganhou com 5 gente E eu Cristou tanto a Bíblia Não sei o nome Meu Deus Se vocês gostaram, curte Se inscreve no canal aí E se quiserem mais vídeos com tags assim Com a nossa família aí É só escrever aí embaixo nos comentários Que a gente vem trazendo E se alguém quiser algum desafio também É só escrever aqui embaixo, gente A maneira dos desafios Pedir aí Depois a gente traz mais um Eu e o Lucas Depois o Lucas e o pai dele E... Valeu galera, é isso aí Tchau